Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! De coração aqui viemos te louvar Nossa vida em alegria nós queremos consagrar Por tantas graças obrigado Pai de amor Da tua bênção ó Senhor é aqui de novo e de voltar O Brasil inteiro canta Snoop! Viva! Viva! Viva Snoop! Viva o Divino Pai Eterno! O Snoop tá cantando! Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! De coração aqui viemos te louvar Nossa vida em alegria nós queremos consagrar Com tantas graças obrigado Pai de amor Com tantas graças obrigado Pai de amor Da tua bênção ó Senhor é aqui de novo e de voltar Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! Vamos pôr um Snoop pra cantar! Vamos lá Snoop! Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! Não tem nada de sexta-feira 13 aqui é só sorte é bênção é graça Ahhhh vamos juntos! Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! Benção do Divino Pai Eterno! Rodolfo você acredita em negócio de superstição? Não! Superdição não! Ah que nada rapaz! Olha a camiseta bonita sua! Crê! 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 Como é que é o negócio aqui? Tudo é possível! Para aquele que crê! Para aquele que crê! Pronto! Isso aí é bênção na sua vida! Larga de ser bobo! Larga de ser bobo! Esse negócio que alguém falou! Que é sexta-feira 13! Que todo dia é bênção! Dia 13, 14, 15, sexta, sábado, domingo! Nossa bênção! Nossa vida está em Jesus! Em Jesus Cristo! Viu? Em Jesus! Nossa raiz é ó! Rapaz! Quando o senhor sopra aqui no meu ouvido! Nossa chega dói! Mesmo? Não! Não! Que coisa boa! É minha vontade de matar o Rodolfo de raiva! É isso aqui que eu sou pago para isso! Para passar raiva e puxar o cabelo dele! Coisa boa! Bênção do Pai Eterno! Por falar! Ontem a gente saiu nos tapas por causa dos doces! Não! Eu vou contar para vocês! Você devolve meu doce! Tá bom! Vou devolver! Coisa boa! Coisa boa! A partir de agora você liga no telefone dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno! Liga aí agora ó! Meia dois três cinco zero meia nove oito zero zero! Meia dois três cinco zero meia nove oito zero! Eu vou subiar toda hora agora! Meia dois três cinco zero meia nove oito zero zero! Ou acesse o portal paieterno.com.br! Meu amiguinho! Meu amiguinho! Vou dizer uma coisa para você! Viu? Nós aqui ó! É só bênção! É só bênção! Viu? Não fica de fora essa bênção não! Se você ficar de fora quem vai perder é você! Porque o Pai Eterno derrama bênção! Ó! Derrama assim ó! Tchá! 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 É bênção demais! Vou subiar toda hora! Bênção do Pai Eterno toda hora! E você vai ficar de fora porque faça parte dessa família de amor ó! Meia dois três cinco zero meia nove oito zero zero! Vamos construir o santuário? Ó diretor! Então mostra para o povo brasileiro aí ó! Vamos construir esse santuário lindo aí! Tá ficando grandão! Grandão! E vamos em frente! Ó! Uma obra dessa antigamente Rodolfo! Ela gastava cem anos! Duzentos! Né! Lá na Europa! Para onde estava sendo feito! Né! Aqui no Brasil o costume é gastar quarenta, cinquenta anos! Igual a Aparecida do Norte! Gastou quarenta anos! Essa Basílica que nós estamos aqui Rodolfo! Gastou quarenta anos na época! E só terminou depois com o Padre Vicente André! Quando ele veio para cá! E no ano dois mil mais ou menos! Ele fez o resto aqui! Então! Isso aí é anos! Agora! Essa que nós estamos vendo aí Rodolfo! Tem dez anos que começou! Onze anos que começou! Foi em 2013! Mas enfim! Olha o tamanho que já está! A altura que já está! E a gente tem o cálculo Rodolfo! Daqui cinco, seis anos! Já vai ficar pronto para colocar a cúpula em cima! Nós estivemos com os projetistas! Semana passada! Daqui cinco anos! A armação vai ficar pronta para a cúpula! Ou seja! Há uns cinco, oito, dez anos! Nós já estamos tudo pronto lá dentro! É lógico! Acabamento vai terminando com o tempo! Mas vai estar tudo pronto lá dentro! Isso tudo porque a tecnologia avançou! Mas também porque os devotos estão contribuindo! Porque se a gente não pagar a conta! Não é verdade! Não tem jeito! Não tem jeito! Liga minha amiga! Não fica de fora não! 6235069800! Eu quero ajudar! Eu quero fazer parte! Eu vou doar! Eu vou! E outra coisa! Se você não conseguiu! Se manda mensagem aí no portal paieteno.com.br Fala! Não estou conseguindo! Se manda mensagem nesse número que é o Whatsapp! Se manda mensagem no meu Instagram que é Padre Bosco de Deus! Padre João Bosco de Deus! Padre João! Vai lá! Reclama para mim! Reclama para o Rodolfo! Rodolfo Machado! Reclama aqui no programa! Nós precisamos de você! Não deixe! Não deixe de participar! Conto com você meu amigo! Exatamente! Né Padre! Muito bem! E para com isso viu! Pode parar! O negócio machuca o meu ouvido! Rapaz! Você está doido! Olha aí ó! Não mas no seu não fica alto não! Eu sou acostumado! Ah está acostumado! Eu sou do Guapó! Gente fora do Guapó! Eu não sei! Você já subiava no ouvido do Caboclo! Passava na rua assim! Ah! Vou subir no ouvido dele aqui! É! Estou sabendo! Por isso está fazendo o meu né! Eita! Gente! Quando você era menino você apertava a campainha da casa do povo! Você era correto! Apertava! Pior que apertava viu! Eu nunca fiz esse vídeo! Eu nunca fiz esse vídeo! E na Indrolândia! Lá na perda da rua! Lá onde o meu pai mora! Viu! Padre eu fico pensando se o senhor fosse lá de Indrolândia! Como é que seria hein cara! Já pensou rapaz! Seria um cara gente boa demais! É! Tá vendo! Ó! Que que é isso hein! Eu já sou gente boa imagina! Imagina se fosse lá! Imagina a terra da jabuticaba! Não é! E falar nisso lá perto do meu pai até hoje eu não vi nenhuma! Vai ter agora! É por causa da chuva, padre, por causa da chuva Se chover, aí vem as frutinhas Ó, gente, e aí, tudo bem? Vem participar lá nas nossas redes sociais Instagram, Facebook, viu? Também no TikTok, manda sua mensagem Pra gente daqui do santuário Rezar por você e também por toda a sua família Viu? Ó, nosso tempo tá mais curto hoje E tem muita gente pra falar com o padre, né padre? Boa noite, filha Boa noite Qual o seu nome? Irene Irene, fica de frente pra câmera assim, ó Você veio de qual cidade? De Osasco, São Paulo Osasco, São Paulo Um abraço a todo o povo paulista Povo de Osasco Quer agradecer, pedir? Pedir, agradecer Vou pedir pela saúde do meu primo Que tá com câncer na garganta Tá feio E outra amiga minha também Que tá com câncer Então eu quero pedir por eles E quero agradecer É que em 2011 Nasceu um cisto em cima do meu pé esquerdo Um cisto assim, né? E aquele cisto doía Na mesma época Arrebentou uma veia aqui no ouvido O médico falou Que era tudo caso de cirurgia Aí eu tava assistindo a novena Com o padre Robson Aí eu falei Se o padre Robson Se o O pai eterno me curasse Sem cirurgia Eu me associava Padre, na hora da novena Eu peguei naquele caroço Ele ficou mole E sumiu da minha mão É poder do pai eterno Independente se é eu Se é o Robson Se é o Marco Aurélio Se é O pai eterno É poderosíssimo Porque ele é Deus É o pai de Jesus Cristo Tem misericórdia Eu sou muito grata Então eu venho aqui sempre Sempre, sempre Teve um ano que eu vim duas vezes Amém Deus te abençoe E abençoe a sua família Que tá passando o tratamento Do câncer Pai eterno Esses filhos Misericórdia Mas o Senhor conhece a história O Senhor conhece a vida O Senhor sabe bem quem é Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pai eterno te abençoe No nome do Pai Do Espírito Santo Obrigado Filha Vem com esse casal Que tá com um titio aqui Vem cá Ele vai me morder não Boa noite filha Boa noite sua bênção Deus te abençoe Qual o seu nome Adriana Qual que é o nome do titio Snoopy Vocês vieram de onde Adriana São Paulo capital Capital Já assistiu aí a boa noite Meu pai a televisão Já O ano passado nós estivemos aqui também Boa Adriana Muito bem vinda de novo Viu filha Amém Você dessa vez veio pedir E agradecer Como é que é Eu vim pedir Pela minha amiga Jusselma Que tá passando por um tratamento E eu tenho fé No Pai Eterno Que tudo vai se resolver Amém 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 Olha só Além de eu pedir pra Jusselma Rezar com o esposo Com a família Com o titio aqui Toda terça-feira Filha Nós temos aqui Uma bênção Para os animais Olha lá Os pets A gente coloca no mural Então Se você vem A trindade E quiser trazer o seu titio aqui Algum Seu pet Pode trazer no programa Aqui não tem não Pelo contrário A gente dá a bênção Para os animais também Benção do Pai Eterno Para todos os animaizinhos também Amém Eu lembro do senhor Ver que a outra vez Nós brincamos ainda Das carecas nossas aqui ainda Não foi? Sim Foi lá na Matriz Foi lá na Matriz Como é que é o seu nome de novo? Que eu esqueço Carlos É tanta gente Passa aqui Carlos Você desculpa Tá? Tanta gente Carlos como é que você está? Você está bem? Graças a Deus Muito bem Muito bem mesmo Melhor agora Amém Você quer pedir Agradecer Aproveita aí Bom Eu quero pedir E também agradecer Eu quero pedir Na verdade Para um casal De amigos nossos Que Inclusive Até o homem Estava com Covid Pouco tempo atrás Mas está se recuperando A esposa dele Também esteve doente O nome dela É Maria Rita O nome dele É Júlio Giruto E quero pedir Também Para uma outra pessoa Que também está fazendo Um tratamento de câncer O nome é Eduardo Migliorini Um amigo nosso aqui Está se recuperando E também Por um outro Grande amigo nosso Também De paróquia Inclusive Que esteve internado Por mais de 15 dias Com pneumonia O nome dele Levander Leio Ortiz Está já em recuperação Agora E eu quero agradecer Por estar aqui Agradecer pela minha vida Pela minha saúde E também Pela recuperação Que vem tendo A minha esposa De problemas de saúde Que ela enfrentou também Graças a Deus É isso que a gente faz A gente vem na casa Do Pai Eterno Mas a gente não esquece Dos irmãos Que linda oração Desse casal Gente Lembrou tanta gente Amiga Parente Vizinho Que está lá sofrendo Que está precisando de oração Isso é lindo Quando a gente intercede Uns pelos outros Quando a gente lembra Que nós somos irmãos Vamos mais uma ave Maria Para os nossos irmãos Ave Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Abençoe filho Abençoe você também Filho Amém Abençoe a toda casa Toda família Tchau Snub Tchau Snub Vai com Deus Amém Abraço gente Abraço pessoal de Osasco Viu Pessoal de Osasco São Paulo Todo interior paulista A capital de São Paulo Ao povo paulistano A todo povo de oração De bênção São Paulo é enorme Né Rodolfo É grande Enorme Doido lá Passa um tempo seco Danado lá Né Mas bênção Pela chuva Pela chuva no Brasil E agora vou chamar As amigas minhas Que vieram lá De Minas Gerais O povo de Minas Gerais Vem cá Rezar comigo agora Vocês de Minas Gerais Meninas Vem cá pertinho Aqui do padre Por favor Boa noite filha Boa noite Qual o seu nome? Maria José Maria José Vem de qual cidade? São Sebastião do Oeste Todo mundo aqui Vem de São Sebastião? Sim Não De Vinópolis Um pouco de Vinópolis São Sebastião do Oeste E a gente está Só agradecendo Que oito dias Como é que é Sábado e domingo Está bem parecida Com a caravana também Que eu faço especial Aí lá eu tive a graça De participar da Relíquia Santa Teresinha Domingo Foi 120 anos Da Nossa Senhora Croada E a Natividade Na Nascitude Né? Nascitude É dela Então foi uma honra Muito grande E hoje A gente está aqui também No Divino Pai Eterno Que é uma honra Para nós também Que é uma graça Muito grande E a minha mãe Tem muita fé Com o Divino Pai Eterno E meu primo Deu um câncer De garganta E minha mãe Falou Não, ele vai ser curado Eu vou lá E ela com 88 anos E ele foi curado Ele ia vir mesmo Com a gente Mas ele teve que fazer Outra cirurgia Que não tem nada a ver Do câncer Mas que o ano que vem Ele vai estar aqui Dando esse testemunho E ele vai estar curado Graças a Deus E eu pedi para minha tia Também que está em tratamento A tia Geralda Que se Deus quiser também Ela vai um dia Vim aqui dar testemunho Amém Graça em Câncer Curado Pela senhora Que tem fé Acredita no Divino Pai Eterno Boa noite filha Boa noite Seu nome Maria Alice Você quer pedir ou agradecer Olha eu quero pedir E agradecer Pedir pela minha família Meus filhos Meus netos Bisnetos Toda família E também Por mim também Que eu passei Por uma premonia E eu achei Que nem no ida Com o Divino Mas Divino Pai Eterno Me curou Que eu vim Aí ó Nos braços De injeção Olha Achou que nem vinha Mas está aqui firme Graças a Deus E sou associada Há muitos anos Muito obrigado Vem cá filha Boa noite Boa noite Tudo bem Maria Quer pedir e agradecer Fica à vontade Eu quero Em primeiro lugar Agradecer Agradecer Ao Divino Pai Eterno Mais uma vez Estar aqui E pedir a ele Que abençoa Toda a minha família Que ficou lá em Divinópolis Né Meu marido Meus filhos Minhas netas O meu pai Que provavelmente Está lá assistindo agora Ele vai fazer 90 anos Sou Geraldo E as minhas irmãs E eu vim pedir uma graça Amém Deus abençoe Essa filha Amém Deus abençoe Vem cá meu amor Boa noite Eu vim agradecer Primeiramente Por estar aqui Que é a fé Que traz a gente E agradecer Pela A minha família Pela Minhas filhas Minhas filhas Meu esposo Toda a família E meu sobrinho Que foi para o Belo Horizonte Mas eu tenho fé No Divino Pai Eterno Que ele vai ser curado Minha cunhada Que está com câncer Minha tia Que elas têm muita fé E o Divino Pai Eterno Vai me dar esse testemunho Eu vou trazer eles aqui Se Deus quiser Como é que é o seu nome? Leila Deus abençoe Leila Amém Dona Leila Com Deus Com Deus Com Deus E agora Vem cá essa amiga Que boa noite Filha Boa noite Eu já pedi Para os meus medos E estou confiante Que eu não vou ter mais Né Né Agora eu quero Agradecer De estar aqui E pedir para A minha irmã Que está com sequela De Que fez Tratamento De câncer Estou com mais primas Primas que estão com câncer Então estou pedindo Na hora da missa Eu pedi para todos Então estou confirmando aqui Que o Pai Eterno Vai curá-los todos Se Deus quiser O seu nome? Maura A Maura pediu aqui Antes de começar o programa Vamos rezar pela cura Dos meus medos Eu fiz uma oração com ela E ela tomou posse Da graça de Deus E toma posse Da bênção E você que está em casa Às vezes tem esse mal De ter medo das coisas Do escuro Do dia Da morte Peça Peça Espírito Santo E São Miguel Arcanjo Nós estamos na quaresma De São Miguel Ele vence todo o medo Viu? Todo o medo Por último Essa minha amiga aqui Boa noite filha Sou de São Gonçalo do Pará Próximo de Vinópolis Eu vim aqui agradecer Porque meu marido Deu uma doença degenerativa Faleceu E o sonho dele era de ninguém E ele ia ficar numa cama Por anos E Deus não deixou E ele ficou só um mês Internado Como é que é seu nome? Maria Aparecida Seu esposo Antônio Afonso Já está no céu Está no céu Obrigado pai Pela vida do Antônio A esposa pedia E ele também Para que não ficasse Parado numa cama É um dia a gente vai Mas Deus levou E quem tem fé Acredita que está no céu Quero pedir graça Para minha família Para meus filhos Amém Rodolfo Vamos cantar Aquela nas asas Do Senhor Vem cá todo mundo Cantar Essa música Do Fábio de Mello Tão bonita É coisa linda demais Vamos cantar Juntos essa missa Essa canção Sei que os que confiam No Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as asas E como águia Me preparo pra voar Eu creio pai Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fadigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor A tua bênção pai Na vida de cada filha Que aqui está Cada intenção Cada desejo Cada pedido Pai Filho Filha Nas tuas mãos Pai eterno Te amou Nas tuas mãos De misericórdia De bênção Senhor Hoje e sempre Na vida de vossos filhos Intercedei por nós Mãe Santíssima Ave Maria Sede graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Você que está em casa Pega o seu copo Com água Só fazer com água Não vamos chegar pertinho Da imagem do Pai Eterno Agora Para a bênção final E colocar a água Que a gente vai pedir a bênção Para o Pai Eterno Aqui para ser abençoada Meninas Ficam mais para cá Para pedir a bênção Estenda a mão direita De vocês ao Pai Eterno Aqui ó Peça a bênção A oração Acredite Confie no Pai Eterno Você que está em casa Também confia 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 na bênção Do Pai Senhor Fazem-me instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Fazer que eu leve a luz Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é tanto Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Dignar e abençoar a água Pai eterno Que vossos filhos e filhas Os apresenta Pai A todos que dela tomarem Tenha saúde do corpo Da alma Píncia e proteção O livramento de todos os males E enfermidades E medos Pai O livramento de todos os medos Pai eterno O Senhor é santo Abençoa esta água Abençoa todos Que dela tomarem Pai Todos os vossos filhos e filhas Que sejam curados Lavados Livres de todos os males Pai eterno Eu creio no teu poder Eu creio na tua misericórdia Eu creio na tua bênção Meu divino Pai eterno O Senhor é santo Santo Santíssimo É o Senhor Abençoe Pai eterno Vossos filhos e filhas Que estão em casa Rezando conosco Nesta sexta-feira Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Rodolfo Viva o Pai eterno Rodolfo Sexta-feira Viva o Divino Pai eterno Viva 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 o Divino Pai eterno O Snoop O Snoop está cantando Viva 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 o Divino Pai eterno De coração Aqui viemos te louvar Nossa vida E alegria E alegria Nós queremos consagrar Tantas graças Obrigado Pai Abençoe Tua benção Tua benção ao Senhor É aqui de novo Valeu Brasil Viva 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 o Divino Pai eterno Vamos comer doce hein Viva 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 É meu hein Viva Puxa seu cabelo Rodolfo Viva o Divino Pai eterno Domingo Pai eterno